Olha só, você aí do outro lado da telinha, você é empresário, comerciante, lojista, você é gestor de vendas ou mesmo um profissional de vendas. E você precisa nesse exato momento capacitar, treinar e motivar os seus vendedores. Por quê? Porque eles não estão vendendo e estão desmotivados. Acalme-se, tem uma resposta para isso. Olha só, eu desenvolvi um método nos últimos 20 anos que eu já capacitei mais de 18 milhões de pessoas. Isso mesmo, mais de 18 milhões de pessoas, tanto no meio virtual quanto no meio presencial. Meu nome é André Ortiz, eu sou professor da FGV, premiado aqui no Brasil e também da FCU nos Estados Unidos. E eu estou trazendo para o Brasil, olha só, só você apertar o botão aqui abaixo, um método que vai te dar resultado. Um método que não é blá 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 mimimi, porque hoje tem milhões de palestrantes, consultores, coaches, te vendendo coisas que não existem, diferente daqui. Bora brilhar? Aperte o seu botão e faz a sua parte, que eu já fiz a minha, bem?